Seguindo a sequência de vídeos em que estamos falando sobre planejamento, sobre objetivos e metas, eu vou trazer uma metodologia bastante utilizada para que a gente entenda o que realmente são metas que valem a pena serem medidas. Então essa metodologia é a metodologia da palavra em inglês SMART, é uma sigla em inglês. Então a primeira letra da sigla SMART é o S de específico. Específico significa uma meta clara, sem ambiguidade, é algo que você realmente vai fazer. Um exemplo bom seria, eu vou organizar as minhas finanças pessoais. Então isso é algo muito específico, em que você vai fazer organizar suas finanças pessoais. Um exemplo ruim seria, eu vou me organizar. Então você não está dizendo nada de coisa nenhuma. Então quando ele é um objetivo específico, uma meta específica é dizer realmente o que você vai fazer. Então você vai dizer, eu vou organizar minhas finanças pessoais. Então isso é uma meta específica. A segunda sigla, o M, significa mensurável, algo que pode ser medido. Então um exemplo significa, eu vou economizar 10% do custo da nossa empresa. Isso é uma meta mensurável. Uma meta não mensurável seria, nós vamos economizar, vamos reduzir o nosso custo. Isso é uma meta não mensurável, que você não deu um número. Você não disse especificamente o quanto que você vai medir, como que você vai medir essa meta. A terceira letra é o A, o A de alcançável. Também nós podemos usar o mesmo exemplo. Não adianta você ter uma meta que ela é totalmente inatingível, que ela não faz sentido. Como por exemplo, ao invés de usarmos a meta anterior, nós vamos economizar 10% do nosso custo, algo como nós vamos agora cortar 90% dos custos da nossa empresa, da nossa clínica, do nosso consultório. Não é algo alcançável. Então essa não é uma meta boa. Então a meta boa é aquela meta que pode e deve ser alcançável. Tudo bem que você tenha algumas metas mais ousadas, mas você tem que ter metas atingíveis. A quarta letra é o R de relevante. Então a meta tem que ser relevante para você, tem que ser relevante para a sua empresa. Um exemplo que uma vez eu escutei num podcast, achei muito interessante, é um exemplo bom de uma meta relevante. Isso significa, eu vou viajar para a Itália, então eu vou aprender 20 palavras em italiano por semana até a minha viagem. E uma meta irrelevante seria, por exemplo, eu vou aprender a tocar violino até a minha viagem para a Itália, para a Veneza. Ou seja, o que muda eu aprender violino para a viagem, né? Agora, se eu aprender as palavras em italiano para me comunicar melhor, isso realmente é uma meta relevante. E por fim, a última letra dessa metodologia que é o T de temporal. Você tem que dizer qual é o tempo que você vai cumprir aquela meta. Por exemplo, nós vamos aumentar o nosso faturamento em 10% em 3 meses. Então aí você tem uma meta temporal que tem um tempo pré-determinado. E um exemplo ruim disso seria, ah, nós vamos aumentar o nosso faturamento. Ou seja, não tem tempo, não é temporal, você não sabe em quanto tempo que você vai medir, como é que você vai estabelecer um padrão de controle se você está ou não atingindo essa meta. Então a metodologia SMART, ela serve para nos dar um guia de quais são aquelas metas que realmente a gente tem que colocar no papel, como que eu consigo realmente ter metas que são metas interessantes para a gente ter aí como balizador de que nós estamos atingindo os nossos objetivos. Então use a metodologia SMART, S de específico, M de mensurável, A de atingível, R de relevante e T de tempo. De temporal, você tem um tempo pré-determinado. E isso vai lhe ajudar a você a escolher metas que realmente fazem mais sentido para você atingir os seus objetivos. Esse é mais um vídeo falando aí então sobre dicas de planejamento e organização, especialmente aí visando a sua organização do seu planejamento para o ano que está por entrar aí, para o ano de 2024. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri